Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta quarta-feira já está no ar. A ideia de reduzir a dependência da zona franca do modelo industrial baseado em incentivos fiscais causou polêmica entre os deputados na Assembleia Legislativa do Estado. O deputado estadual Serafim Corrêa avalia a ideia com pessimismo. O Brasil tem dinheiro para isso. O Brasil tem disposição para vencer as barreiras burocráticas que são imensas. O plano é inspirado em modelo implantado na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na Ásia. Lá foram incentivadas atividades que se tornaram viáveis só após 50 anos. A sugestão é da Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade, a CPEC, do Governo Federal. Ainda de acordo com a proposta da CPEC, o modelo irá concentrar a economia em cinco polos. Biofármacos, turismo, defesa, mineração e piscicultura. Nós temos que pensar o nosso modelo a partir de 2073 e hoje é o momento em que nós temos que começar a pensar nisso. O modelo Zona Franca de Manaus foi prorrogado até 2073, ano em que o plano Dubai deve estar praticamente implantado. A ideia, contudo, deve esbarrar na falta de recursos para investimentos, além também de questões ambientais, principalmente na área de mineração e turismo e também nas áreas de preservação permanente. A Zona Franca de Manaus hoje tem o oitavo maior produto interno bruto do país, gerando cerca de 70 bilhões em riquezas e aproximadamente 500 mil empregos diretos e também indiretos. Sem a política de incentivo fiscal, o destino da cidade vai ser praticamente um novo porto de lenha. O objetivo é que novas empresas gerem aproximadamente 25 bilhões por ano até 2073. Sinésio Campos classificou a sugestão de pirotecnia do governo federal. Vai transformar com, vai investir com. Então, não tem número. É um governo que, na verdade, não tem projeto. Em reunião com empresários russos que pretendem investir na exploração de petróleo no interior do Amazonas, o governador Wilson Lima disse que o Estado não pode abrir mão do modelo Zona Franca, mesmo que passe a incentivar novos setores, como prevê o plano Dubai. E olha só, amanhã os ministros Osmar Terra, da Cidadania e Damaris Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, estarão em Manaus para participar de uma reunião nacional na Assembleia Legislativa com os deputados da região norte, que vai discutir temas como segurança, qualidade de vida e violência contra a mulher. Na última visita de Damaris ao Amazonas, em março desse ano, ela participou de uma visita ao abrigo Moacir Alves e se reuniu com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O projeto de lei que altera algumas regras no trânsito proposta pelo presidente Jair Bolsonaro tem gerada polêmica entre especialistas. O projeto de modificação do Código de Trânsito Brasileiro começou a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Ele divide opiniões e críticas dos especialistas. Vão totalmente na contramão de direção do que nós, educadores de trânsito, estamos trabalhando o tempo todo, com campanhas educativas e etc. São alguns pontos que realmente não vai se ver uma melhoria, muito pelo contrário, vai se ver até uma negativa. E isso é comprovado que pode aumentar em muito o índice de acidente. No Brasil, mais de 42 mil pessoas morrem em acidente de trânsito por ano. No Amazonas, entre janeiro de 2018 a abril deste ano, 414 pessoas foram vítimas fatais. No último sábado, um acidente envolvendo um veículo e um ônibus de transporte coletivo próximo ao bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, deixou uma criança de 12 anos gravemente ferida. E na tarde de segunda-feira, um homem morreu atropelado por um caminhão coletor de lixo. O acidente foi no Conjunto Canaranas, também na zona norte da capital. Estacionar em um local proibido, ultrapassar o sinal vermelho, não usar o capacete ou cinto de segurança, estão no topo das infrações registradas durante as fiscalizações. Multas que variam de média para gravíssima, onde o contudor pode perder de 4 a 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Agora, se somar 20 pontos, ele pode perder a carteira. Isso pode mudar caso o novo projeto de lei, apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, seja aceito. É muito complicado e vai facilitar o infrator. Com essa pontuação já baixa, as pessoas já cometem infração, imagina com uma pontuação alta, né? No item mais polêmico da proposta, os motoristas profissionais, como os caminhoneiros, vão ser dispensados do exame toxicológico. Eu acho que seria bom, porque seria uma taxa menos para o trabalhador. Eu acho que eu deveria tirar, não. Porque muita gente usa, já teve caso de motorista, condutor, trabalhar sob efeito de droga, entropassente. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o projeto deve flexibilizar normas que estão desatualizadas. O projeto de lei deve ser discutido na Câmara Federal ainda esta semana. No município de Careiro Castanho, uma criança precisou ser transferida para Manaus no helicóptero da Secretaria de Segurança Pública depois de um grave acidente. Os detalhes com o Jackson Salvaterra. É isso mesmo, o garoto de apenas 8 anos de idade caiu da janela de casa nesta terça-feira no Careiro Castanho. Ele sofreu ferimentos graves e precisou ser transferido às pressas para Manaus. Foi um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do Estado que fez o resgate da criança depois de ser acionado por uma equipe do SAMU. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a urgência e os cuidados necessitavam de uma logística desse porte, já que a BR-319 possui vários trechos ruins, além da demora para a chegada até a capital. São 100 quilômetros de estrada, mais a travessia dos rios Negro e Solimões. E o menino que apresentou fratura craniana chegou de tarde no aeroclube de Manaus. Junto com o pai, ele foi encaminhado para o Hospital Joãozinho, onde vai passar por exames para saber o real estado de saúde dele. Este é o quinto resgate pela aeronave da SSP só este ano, o primeiro realizado no Careiro Castanho. Eu volto com você aí no estúdio. São 2 horas e 7 minutos no próximo bloco, Dia dos Namorados. Quem ainda está solteiro pode recorrer ao Santo Casamenteiro. Amanhã é dia de Santo Antônio e você já conhece as tradições? Veja daqui a pouco. É já já. Tchau.